o que o afrodite tirado aqui no chão ó ó olha pobre e olha pobre alma caiu aqui cara poderia ser assim né velho os cavaleiros quando morre né ficar estirado assim no chão hoje até fica a dica aí ó e vem aqui o time aqui ganhou e eu acho que ganhou o velho queria fazer a live do diabo o marcelo não consegui jogar marcelo você sabe como é que joga tiver a mãe como é que joga pelo emulador passa para mim aí cara eu jogaria até amanhã eu tentei aqui aqui não consegui não velho e os caras lá manjou mandou bem viu e dois tanatos olha lá aqui tem dois ades velho dois tan três tanatos cara que viagem é essa aqui porra e três tanatos dois ades o caramba falar e olha isso e também não tá o rapaz cara veio aqui com três tanatos e dois ades velho e botaram que merda velho rapaz rapaz e a tênis foi embora e voltou e aí tá E aí 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 rapaz meu Deus do céu Berg meu Deus do céu o Alex botou rapaz vai que topo e topo e topo e topo e topo e topo véi eu vi aí não dá para enxergar nada né E aí e vai reverter o Ades daqui a pouco e vai reverter o Ades que hora e aí E aí a cabeça de cordonete ganhando todas nada a Pandora o caraca o cara veio de Pandora mesmo o caralho o maluco aqui veio de Pandora velho o que que o que que o que o que o que a gente quer o caramba o maluco o caramba o show é o rapaz o o o o o o o caramba tinha tudo para me ganhar né rapaz oi 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 car se tanatos do cara que matou todo mundo foi velho mas então nattes velho E voltou te desacelerou tudo e-t nossa a nossa Pandora cara O Afrodite estirado aqui no chão Olha a pobre Olha a pobre alma caiu aqui Cara, poderia ser assim, né, velho? Então os cavaleiros quando morrem, né, ficar estirado assim no chão Ô GT, fica a dica aí, ó, o bug O bug do bem Olha o bug aí, ó Olha o bug, GT Rapaz Olha essa Pandora, cara Nossa senhora Rapaz Rapaz Eu não sei o que é, mas eu não sei o que é Eu não sei o que é Ele deu um ataque básico No caso do Reflete, cara E não tinha Reflete Nossa Nossa E não conseguiu estralar porque ele deu um ataque básico Nossa senhora O ataque básico, velho Se ataca aquela hora ali, era GG Nossa Porque a barra ia subir O dano do olho ia ser maior Faltou pouco Ia ganhar Nossa Ele ficou com medo de um ricochete ali, cara E aí deu um ataque básico, tá ligado Nossa Nossa Faltou muito pouco, velho Nossa Ó, o Felipe ficou mais perto que eu, velho Ele achou que vinha Um ricochete ali, ó Algo ali, cara Nossa É uma pena, viu, velho Faltou muito pouco, viu O Alfa cochilando O pau comendo e o Alfa cochilando, tá ligado O pau comendo e o Alfa cochilando